Se eu ver 10 araras voando aqui dentro, eu já sou o mais feliz da minha vida. Oi gente, hoje estamos oficialmente começando a nossa viagem, o nosso tour aqui no Mato Grosso do Sul. Nosso primeiro passeio vai ser aqui na cidade de Jardim, que é vizinha de Bonito. Fica cerca de 51 quilômetros de Bonito e dá para fazer o passeio em bate e volta no mesmo dia. E eu estou num local aqui que eu queria muito mostrar para vocês, não só pela beleza que ele tem, mas pela história dele, que é tão linda quanto o lugar. A gente está aqui no Buraco das Araras, ela é uma RPPN, uma Reserva de Proteção Particular Natural. E vocês me desculpem esse chapéu aqui, todo desbeiçado, desajeitado, que ele amassou na bagagem, mas não tem jeito de ficar sem ele. A gente está aqui agora em janeiro e só para vocês terem uma ideia, antes de descer do carro, eu dei uma olhadinha no termômetro, está fazendo 37 graus com sensação térmica de 42. Então tem um sol para cada um. Quando vocês vierem, venham preparados, tragam chapéu, boné, repelente, aquelas coisas todas de trilha, porque a gente vai fazer uma pequena trilha aqui nesse passeio, apesar de ser um trajeto curto, mas é muito calor, então venham preparados, protetor solar, água, não se esqueçam dessas coisas. O Buraco das Araras, só para explicar de vocês de uma maneira um pouco mais simples, é como se fosse uma imensa cratera, a gente chama aqui de dolina, ela tem 500 metros de circunferência e 100 metros de profundidade. E ela é um berçário de aves aqui, são onde as araras e outras espécies aqui fazem os seus ninhos, colocam os ovos, se reproduzem, então dependendo da época do ano que você vem, você consegue ver assim, revoadas aqui de araras, é lindíssimo, eles têm os mirantes, e o passeio funciona como, vocês estão vendo que tem bastante mosquitinho por aqui, né, tragam repelente, o passeio funciona como é uma trilha, né, nós vamos dar a volta nessa dolina, nessa imensa cratera, para conseguir avistar as aves, as araras, os papagaios, as corujas, são muitas espécies que se reproduzem por aqui, fizeram aqui do Buraco das Araras a sua maternidade. Saindo de Bonito, são 58 quilômetros até o Buraco das Araras. Tem um pequeno trecho de estrada de chão, mas que está em boas condições e bem sinalizada. São cerca de 40 minutos de viagem. Em Jardim, você também encontra passeios famosos, como a Lagoa Misteriosa, a Flutuação no Rio da Prata e o Balneário Jardim Eco Parque. E por que a história desse lugar aqui me encanta tanto? Porque ela é uma prova de que quando a gente quer, a gente consegue mudar as coisas, a gente consegue construir coisas boas. Eu estou, assim, cruzando os meus dedos aqui para ver se eu encontro com o Seu Modesto por aqui, para ele dar uma palavrinha para vocês, espero que eu consiga. Porque o Seu Modesto, gente, é o grande responsável aqui por esse lugar. Antigamente, o Buraco das Araras era um local de desova. Isso mesmo, ladrões de gado, desafetos, coisas assim, nesse sentido, o pessoal matava e jogava dentro do Buraco das Araras. Também era um grande lixão. As pessoas se desfaziam de carcaças de automóveis, sucata, tudo que era coisa que não tinha mais utilidade, eles jogavam dentro do Buraco das Araras. Então, por muito tempo, essa região aqui era até mal vista, digamos assim. E quando o Seu Modesto comprou esse terreno da Fazenda Alegria, a intenção era criar gado. Mas por conta dessa imensa dolina, desse imenso buraco, ele desistiu da ideia e resolveu voltar os olhos para o turismo e resolveu revitalizar esse lugar e trazer as Araras de volta. Porque além dessa história aí da desova e de jogar em lixo lá dentro também, muita gente vinha aqui para praticar tiro esportivo. As pessoas ficavam dando tiros lá contra o paredão e afugentavam as Araras. Então, o Seu Modesto deu início aqui a um projeto de reflorestamento de toda a encosta da dolina. Ele, em ação conjunta, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, eles retiraram caminhões de lixo aqui de dentro do buraco. Gente, foi um esquema, uma operação assim, que os bombeiros desciam de rapel até o fundo da dolina e retiravam, iam fazendo a retirada desse material. E foi muita sujeira retirada lá de dentro. Até que, um belo dia, um casal de Araras foi solto aqui no buraco. Segundo o Seu Modesto, elas foram soltas para chamar as outras de volta. E o sonho dele era que o local voltasse a ser habitado novamente aqui pelas aves. E ele conseguiu realizar esse sonho dele aí. E agora o local está aberto para visitação e se tornou aqui essa reserva, né? Agora é protegida, muito bem cuidada. E eu quero muito ver se eu encontro com ele por aqui para dar um abraço nele e dizer obrigado em nome de todos nós. Então, quando vocês vierem aqui para Jardim ou lá para Bonito, não deixem de vir conhecer o Buraco das Araras e dar esse apoio para esse projeto tão lindo, né? Para essa iniciativa tão linda que o Seu Modesto teve e trouxe aqui para a gente com esse local. Infelizmente, nesse dia, o Seu Modesto não apareceu por lá. Mas eles nos autorizaram a usar alguns trechos de vídeos lá do canal oficial do Buraco das Araras, onde o Seu Modesto conta a história do lugar e ele é uma simpatia. Vale a pena ouvir essa história contada por ele. Fica aqui nosso agradecimento ao Buraco das Araras pelas imagens cedidas para o nosso vídeo. Eu comprei em 1986, aí a gente criou um pouco de gado, fez lavoura, tirou coisa para mandar para a família, né? Morei 29 anos no Pantanal, né? Aí meus filhos cresceram, tinham que ir para o colégio. Eu queria comprar uma área aqui perto, de jardim, perto da cidade, né? Para ficar mais perto deles e tirar o sustento para eles. Eu nunca morei em cidade, então, acho que o máximo que eu me lembro que eu fiquei na cidade foi dois meses, quando minha mãe era viva, né? Para cuidar ela. E aí, quando eu comprei, eu comprei... Aí na mensura, a gente fechou a mensura, quando compra, a gente fica... Aí o Grimesor falou para mim, Seu Modesto. Falei, isso aqui é seu. Falei, você está brincando, rapaz. Falou, não, é seu. Eu fui lá na prefeitura e tal, está dentro dos seus documentos. Falei, puxa, rapaz, deve dar uma meia hectare. Ele deu, mas... Seu Modesto não dá nada, dá uma meia hectare e meia. Falei, nossa... Até brinquei, uma brincadeira com ele. Falei, então, eu sou o homem do... O homem do buraco. O homem do buraco. Quer um tereré, Seu Modesto? Ah, vamos tomar, né? Tomar um, porque já trabalhou demais o homem. Esse meu trabalho é muito aforçado, né? Tenho que levantar cedo para ter mais tempo, ficar à toa, né? Fico com uma tereré. Aí o outro fazendeiro, antes de mim, abriu um excesso para o pessoal visitar. Não por maldade, aí usaram errado. Aí o pessoal trazia bebida, final de semana, feriado. Todo mundo andava com o seu rolar na cintura, na época. Pelo que eu escutei das histórias, eles não vinham para matar as araras e nem para pássaros. Eles vinham para ali, traziam bebida. E conforme começavam o bebê, eles queriam fazer tiro árvore, que na época era muito usado o caracebão de mira, tiro árvore. Então as araras, quando está... Até hoje, se elas estiverem lá na mata, para sair dali, elas têm que voar a espiral. Elas têm que pegar corrente de ar. Então eles davam um tiro lá e as araras estavam lá embaixo e começavam a rodar. Vários pássaros. E aí eles achavam bonito para fazer tiro árvore. Aí quando não acertavam, ah, eu sou melhor que você e tal. E aquilo foi cada vez aumentando mais. Aí quando sumiu todos os pássaros, não existia mais, e aí que isso aí acabou de destruir todos os pássaros. Então, o lixo já foi... Aí quando, como era excesso livre, a fazenda vizinha vacinava a boiada. Então tem aqueles vidrinhos de vacina, o que sobra... Aquilo é lixo para ficar na fazenda. Vamos dizer que vacina mil boi, dois mil boi, é muito... Então eles pegavam, passavam lá no buraco e jogavam. Vamos dizer que foram pneus de um trator ou de um carro, que era lixo, por exemplo, estava sendo lixo. Passa lá, vai lá no buraco e joga. Tudo que não servia nas fazendas era jogado ali. Então passa lá, joga. Tudo que não servia, não teve vacina, pneu, tudo que tiver na fazenda, põe na C10, no carro, vai lá e joga. Em 97, eu, os meninos, quando foi convidado, o pessoal quisesse participar para fazer a limpeza. Onde saiu, parece que, se não me engano, três caminhões de lixo. Aí na época, meus filhos tinham feito um curso de rapel, eles tinham curso também, compraram equipamento. Aí foi convidado. Pois é, o militar, o corpo bombeiro, qualquer pessoa que quisesse participar da limpeza, que era bem-vindo. Então, foi um trabalho assim, nem lembro, uma semana ou mais, cada dia. Então eu descia e subia com lixo. Era uma formiguinha, um descia, outro subia, e foram tirando. Tinha mais carro, mas a Brasília estava inteirona ainda ali, porque a Brasília foi no ano que eu comprei. Aí fizeram descer e tal, mas só tinham tirado o motor dela, empurrado. E ela arrebentou toda a mata, apareceu de qualquer lugar. hoje quando a água, o lago subiu, eu cheguei a pegar uma foto, acho que o ano retrasado, que matou a vegetação, apareceu ela, de um fusca, o fusca eles foram, empurraram, não desceu, trancou lá na, que a chegada era lá. E eles tocaram fogo. E usaram muito, pelo menos pelas histórias. Era delegado, era fazendeiro. Por exemplo, entre os fazendeiros, cada um tinha o seu jagunço, que falava, ele era para fazer tudo. Era cuidar o patrão, o que ele mandasse tem que fazer. Então qualquer coisa, pegava, trazia, jogava aí. Então quando sumiu uma pessoa, fala, passa lá, a turma fala, aquele foi para o buraco do Zarado. Sempre, quando sumiu a pessoa, sumiu, estava no buraco. foi lá para o buraco. Então quando a gente começou o trabalho de recuperação, tinha um casal, dois que sempre voavam aqui em cima, queria descer, mas ela tinha medo do eco, que eles davam um tiro. Então, o eco aqui é muito forte. Aí a gente começou com a família, como que vamos fazer para elas, trazer elas de volta. Ia na cidade, falar para os meninos, quem que tiver arara presa, nas gaiolas, a gente quer fazer um trabalho, contar a história. Até o próprio, a autoridade, a gente contava, não, se nós prender, por aí nós trazem para o senhor. Até que um dia ligaram, porque tinha uma arara. Aí o menino pegou o carro, foi lá, era Laura. Não sei se nós pusemos o nome, ou veio com o nome de Laura. Não passou muito tempo, outra, o Lauro. Só que o Lauro estava muito judiado, ele comia comida temperada, com óleo. Então, ele estava toda a pena, toda arrebentada. E sempre, daí não deu, só fruta, só alimenta, só fruta nativa mesmo, do cerrado, coisa assim. Até que ela, recuperou as penas, aprendeu a se alimentar. Aí reuniu a família, o que que vamos fazer agora? Cada um dava uma ideia, o outro, nós vamos para um coxinho com fruta. e que ela sempre, ela vinha, gritava, fumava, quando nós, nós corre, nós põe lá. Aí fizemos. Aí lá um dia, elas deram um, um casal, começou a gritar aqui, pusemos lá no coxinho, as outras responderam, elas desceram. Aí eu fiquei assistindo lá, elas comeram. Aí um pouco, ah, você foi. Fiquei olhando até onde que a vista era cansada, falei, puxa vida, não deu certo, eu queria trazer, levar as duas. Mas também voltei, sentei num banquinho lá, falei, fiquei pensando, falei, mas eu não, eu não posso me sentir acorpado, porque elas sabem se alimentar, elas vão ter a vida delas, né, então, não deu certo, tudo bom. Me conformei também, falei, não vou me sentir acorpado. Não sei, não sei se foi aquele dia mesmo, que era, eu tenho a lembrança que era tarde, ou no outro dia. A gente escutou os gritos, elas vinham de volta. Aí voltaram, aí correu lá, pôs fruto, elas se alimentaram, e assim foi. Elas iam até, cada tempo, parecia, aumentava um casal. Aí num dia desses, elas vieram e começaram a voar em cima aqui da formação. E nós estávamos lá com os filhos, a mulher, corremos. Não lembro quanto eu já que estava, mas já tinham, e desceram, porque aquelas mais, aquelas não tinham medo do eco, do que antes dava um tiro e tal, por isso que elas abandonaram, elas desceram. Aí naquilo eu falei para a mulher, falei, se eu ver dez araras voando aqui dentro, eu já sou o mais feliz da minha vida. Ela falou, mas é pouco, você vai ver. Aí um dia, passou os anos, eu andando aqui nessa trilha de manhã, o cara com umas 50 araras voando. Aí eu lembrei, eu falei, Deus foi muito bom comigo. Eu pedi dez, Deus mandou tudo isso aí. Eu chorei de emoção, de alegria. Eu falei para a mulher, ela falou, você devia ficar faceiro. Eu falei, não. Fiquei muito faceiro. Então foi esse trabalho. Aí elas já começaram brigar com os urubus, porque quando elas fugiram, os urubus pegam o ninho delas. E começaram isso. Aí elas já começaram pegar os ninhos, né? E elas, aqui é um lugar muito, o buraco das araras, eu penso que elas escolheram esse lugar, porque é um lugar protegido, né? Do vento, dos predadores, por filhote, né? E também elas, quando elas gritam, dá aquele eco, também ajuda a atrair ele. É um lugar protegido. Não só dela, como vários pássaros. Porque o buraco, a gente fala buraco das araras, porque ela foi o nome, né? Mas aqui, na época que estão criando os filhotes, eu acho que deve ter uns 40 pássaros. Como a arara faz dentro das locas, as curicacas faz no degrau, o corujo, os menorzinhos, faz na mata. Está mais ou menos, pela contagem, pelos trabalhos, né? Então, está de mais de 60 casais, mais de 120 araras. Eu pensava, assim, de vê-las voando aqui, e trazê-las, mas não pensava nessa quantia de araras. E conforme nós fomos trabalhando, fomos reflorestando, planta nativa do Cerrado, não só para elas, mas para todos os pássaros. E a gente fez um trabalho de formiguinha, né? Se nós podíamos plantar 100 mudas, um ano nós plantávamos, plantávamos 500, plantávamos mil, mas sempre plantando. E eu acho que para encurtar um pouco, essa história deu certa porque foi um trabalho de família. Então, eu acho que por isso que na época a gente mesmo tinha que encarar. Nós não tínhamos dinheiro para pagar, para ficar, por exemplo, a gente que tinha que encarar. Todas as coisas eram a família. Tanto eu, a esposa, o filho, então eu acho que através dessa, do trabalho de família que deu, nós chegamos onde temos hoje. Viram só quanta história tem esse lugar? Mas agora vamos te mostrar como funciona o passeio e o que você vai encontrar por lá. O passeio no Buraco das Araras precisa ser reservado com antecedência através de agências de turismo. Nós indicamos a agência Passeios & Company, que é parceira aqui do canal, e chamando eles através do nosso link, que está na descrição do vídeo, você ganha cupons de descontos exclusivos para usar nos melhores bares e restaurantes de bonito. Basta clicar no link que você já será redirecionado para a agência como indicado aqui do canal. Simples e rápido de fazer. Ou você pode me chamar no Instagram, que eu te envio o link. Gente, olha que gracinha. É um tatupeba, ó. Super à vontade, ó. Está passeando por aqui. Ó. Oi, bonitinho. Aqui nós estamos numa fazenda particular, chama-se Fazenda Alegria. A nossa região, ela tem os três biomas. Planície, Alagadiça, nosso Pantanal, Serra da Bodoquena, uma massa de transição, uma mistura de árvores do Cerrado com Mata Atlântica, e o nosso Cerrado. Aqui é Cerrado. Fazendo o passeio, ela é certificada pelo ABMP. Então, a gente tem toda uma certificação para trabalhar aqui. Nós temos limite de pessoas por grupo, limite de pessoas por dia. A nossa trilha é uma trilha bem tranquila. A gente pede assim, sempre em fila. Por quê? Questão de segurança. Você pode pegar na vegetação, tem um espinho, um inseto, está sendo picado ou machucado. Como eu disse a vocês, o Cerrado é bastante rico em árvores frutíferas, em plantas medicinais. Ela é uma fazenda pequena em relação a algumas fazendas. São 100 hectares com 29 de reserva, que é uma RPPM, Reserva Particular do Patrimônio Natural. No começo, a família trabalhou turismo, pecuária de corte. Hoje, está destinado inteiramente aos animais silvestres. Ele não tem mais nenhuma vaquinha aqui para tirar leite, gente. Até primeiro da sorte, a gente pode estar encontrando cutia, tatu, veado. Já foi visto até a nossa parda aqui, gente. O nosso roteiro é 300 metros, o primeiro mirante, o primeiro contato. Mais 300, o segundo. Mais 370, retornamos. Em torno de uma hora, a uma hora e vinte no máximo a duração do passeio. O buraco das araras é o maior buraco natural da América do Sul. Pode ter buracos maiores do que ele, sem escavação de minério, mas natural ele é o maior. E o nome científico dessa formação é dolina. Então, nós temos a colina e a dolina. O contrário. Uma colina é o contrário. Estão ouvindo? Uma está gritando aqui, a outra está respondendo lá do outro lado. Que lindo. Olha lá, a gente está espiando ela e ela está espiando a gente. Linda, gente. É uma ave muito grande. Vocês não têm, eu só vendo assim pessoalmente. O valor do passeio no buraco das araras é fixo tanto na alta quanto na baixa temporada. Adultos pagam R$ 140,00 e crianças de 6 a 9 anos, R$ 102,00. A melhor idade paga R$ 115,00. Em 2024, infelizmente, não tem tarifa MS nesse passeio para os moradores e nascidos no Mato Grosso do Sul. Sobre o transporte até o passeio, se você não estiver de carro próprio, precisa contratar o transfer pela agência. Ele é realizado pela empresa Vanzela e custa em média R$ 100,00 por pessoa. Porém, esse transporte é compartilhado com outros passeios que ficam em Jardim. Então, ele sai de Bonito às 7 da manhã e só retorna às 5 da tarde. Então, compensa apenas se você fizer outros passeios na região. Contratando um carro particular em Bonito, eles cobram em média R$ 400,00 o carro para quatro pessoas. Então, no caso deste passeio, a opção mais barata e prática seria você alugar um carro direto com alguma locadora. Estão ouvindo a barulheira? Elas estão se comunicando, ó. Uma gritaria. Gente, vocês não têm ideia da imensidão que é esse lugar. É só estando aqui mesmo para a gente ter uma ideia da grandiosidade do lugar, de como isso aqui é imenso. Você chega a dar uma vertigem quando chega muito perto, porque é muito alto. Não sei se vocês conseguem ver lá embaixo. 100 metros de altura, 500 de diâmetro aqui e parece 160 entre um lado e outro ali. É muito grande. E as araras ficam assim, ó, nas encostas aqui nessas paredes de arenito, por isso que tem esse tom avermelhado, né, do arenito. Ali elas depositam os ovos, né, ali serve como ninho para elas. E lá embaixo do buraco, ó, tem uma vegetação muito grande. Tem muitas árvores, então tem mais sombra lá também. Então elas ficam muito lá embaixo. Tem um pequeno lago também que tem uns jacarés lá de papo amarelo. Estou olhando para cima aqui que está passando algumas. E é isso, gente. Olha, tem que vir aqui para conferir. Não é garantido, tá, que vocês vão ver, assim, muito, um monte de arara aqui fazendo revoada, porque depende muito do horário, depende muito do clima também. Hoje, como está muito quente, né, que eu estou até aqui com esse chapéu todo desengonçado, elas também procuram proteção, né, elas procuram a sombra das árvores. Então tem que ficar aqui, dar um tempinho e traz uma água, fica aqui contemplando e espera para haver alguma revoada. Passou doce aqui. Olha aqui. Era uma caverna totalmente alagada, isso 10 milhões de anos, segundo os estudos, tá, ele tinha um teto e com a chuva, com a água, a nossa região é calcário, o calcário ele dissolve. E o teto foi cedendo, foi colapsando e deu essa formação aqui, que é a nossa dolina, o buraco das araras. O primeiro registro do buraco das araras foi em 1912 por um grupo de pessoas que são chamados peões conduzindo boiada. Deu-se o nome de buraco das araras por existir bastante araras. Mas teve uma década, a gente não sabe o certo, 60, 70, talvez até antes. O acesso aqui era livre, livre, não era do atual proprietário, seu modesto. O pessoal vinha até aqui, era uma história assim, não presta, joga no buraco das araras. É lixo, joga no buraco das araras. E quando ele comprou, ele fechou. E as pessoas pediam para ver o buraco das araras. E ele comprou em 86, 96, ele abriu o passeio. Apenas trabalhando a família. Ele, a esposa, os filhos, as noras. E nessa época que ele abriu, com a ajuda do pessoal do quartel, do corpo de bombeiro, foi tirado três caçambas daqueles caminhões do quartel de coisas jogadas. De tudo que se imaginar. Desde frascos de remédios de gado, resto de carro, documentação, inclusive ossadas humanas, gente. Ele conta que só tinha urubu e morcego, não tinha mais araras. Aí foi quando ele ganhou duas araras, ele disse, não sei se é macho ou fêmea, porque não dá para saber sem o exame. E ele deu o nome de Lauro e Lara. E o Lauro e a Lara foram ajudando a repovoar, a trazer mais araras. Em 2018, fez um censo. Deu aproximadamente 60 casais, mas nós acreditamos que hoje tenha muito mais. E a Maria estava me contando que esse entorno aqui do buraco, essa vegetação toda aqui que vocês veem em volta, foi o seu modesto, Maria, que trouxe as sementes e que fez a... Eles coletaram as sementes, faziam as mudas e replantavam. Porque a pastagem vinha até aqui próxima, era para a pecuária, e hoje o buraco, a fazenda está destinada inteiramente aos animais silvestres. Ele não tem mais nenhuma vaquinha aqui nem para tirar leite. E lá embaixo tem um jacaré é possível ver ele a olho nu, tem dias, e também tem um açucuri. Tem um açucuri também? Tem. O meu filho estava se perguntando aqui como que o jacaré foi parar lá embaixo sem ter morrido, né? Se caiu lá, se foi jogado lá, como ele foi parar é um mistério, né? Ninguém sabe. Tem um lençol freático lá embaixo, é isso? Por isso se forma aquele lago? É um lençol freático. Por questão da pouca chuva, o lençol está baixo, então o lago está com nível bem baixo. Essas pedras que a gente vê expostas ficam totalmente cobertas. Nossa! E as paredes aqui são arenito, Olha, tem uma passando ali voando. Aí aqui nas encostas elas fazem os ninhos, né? E as araras elas são, elas ficam com o mesmo parceiro, né? a vida inteira. Podem viver 60 anos ou mais. Olha, que incrível. Aqui é o local que coloca água para elas ali, ó. Esse calor deve ficar aí toda hora, né? Ah, elas estão olhando, Estou cuidando ali, ó. Estou olhando, ela faz assim, só não ficar embaixo. elas estão olhando para a gente, estão cuidando, gente. É um animal que você adaptou bem, põe o lençapu grande, lençapu grande, tá demais, é muito. Só que como ninguém faz nada, não machuca, não conta, onde você for lá, a tardezinha começa, vai para lá, vai para lá, aí cuidando, eles mexem alguma coisa e dão uma olhadinha de lado. É ali naquele coxa que vocês colocaram, é em cima, aqui, ó. Olha aquela lá em cima. Uma dica para vocês, galera, quando vocês vierem aqui no segundo mirante, bem ao lado, tem um coxinho aqui, ó, que é onde as araras estão ali, que eles colocam água para elas. Então, aqui fica uma concentração de aves, que elas vêm para beber água, para se refrescar, e aí basta ficar quietinho aqui, elas ficam um pouquinho desconfiadas, mas logo elas se acostumam aqui com a nossa presença, ó, e aí dá para observar elas bem de pertinho. É só fazer silêncio. Música Fim de passeio, a gente está aqui suado, morrendo de calor, mas eu ainda quero te dar uma última dica. Muita gente não sabe, mas quando você vem aqui para Bonito, Jardim, você consegue incluir no teu roteiro um dia de compras no Paraguai. Aqui a gente está a 220 quilômetros de Ponta Porã, que é fronteira seca com Pedro Juan Cavaleiro. São cerca de duas horas a duas horas e meia de viagem, então dá para fazer um bate-volta, você sai cedinho de ir bonito, passa o dia lá fazendo compras, Ponta Porã tem os maiores shoppings de importados da América Latina, que é a Shopping China, tem o Estúdio Center, tem o Planet Outlet, tem várias lojas muito boas lá para comprar perfumaria, bebidas e principalmente eletrônicos, dá muita diferença aqui em relação ao Brasil. E como lá é fronteira seca, basta atravessar a rua, você não passa por dentro da alfândega, da fiscalização, então dá para vocês irem lá, passar um dia fazendo comprinhas e voltar para Bonito no mesmo dia se vocês quiserem. Mas eu aconselho dormir por lá para fazer as coisas com mais calma, para descansar, ter mais tempo. e no outro dia de manhã cedo você volta para Bonito. E essa vai ser a nossa dica aí e o nosso próximo vídeo. Nós estamos indo lá para Pedro Juan Cabaleiro para fazer algumas compras. Vou te mostrar o preço de alguns produtos aí, os mais procurados, tipo iPhone, Alexa, Drone, as caixinhas da JBL que muita gente me pediu. Então fica por aqui, que no próximo vídeo a gente vai dar um pulinho ali no país vizinho, nos nossos hermanos, paraguaios e aí a gente segue viagem depois para Bonito para fazer a flutuação no aquário natural. Então continua por aqui, vem com a gente e vamos lá conhecer a nossa fronteira seca aqui do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Então continua por aqui com a gente, até o próximo vídeo e a próxima viagem. Tchau. Tchau. Tchau.